Música Qual o seu nome, hein, grandão? É o vergonha! Seja bem-vindo à torre de comando, vergonha! Quer dar um soquinho? Não! Não! Toca aqui! Tá com a mão suadinha, né, amigão? Música Uma nova emoção! Essa é a Toninha aí! É o quê? Pode me chamar de tédio. Sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá! A gente aceita! Depois que você encarareça! Carareça! Trancamos a porta e gritamos aquele palavrão que aprendemos. O trem das más notícias, apitando. Tchú, tchú! Trimbo dente feio. Ah, não! Outra vez! Agora já é hora daquele palavrão? Raiva, pegue os pensamentos bons. Eu pedi vários, no caso da aula demorar demais. Fez muito bem. Se a escola nova for cheia de aulas chatas, o que é muito provável... Trimbo dente feio. Em muitas cores. Não suporto mais esse comercial! Como se vai pra Minnesota daqui? Ora, é só a gente alugar um elefante, ué. E ir montado nele. É, parece ser legal. Nós vamos de ônibus, sua anta! Onde foi que ela deixou mesmo? Trimbo dente feio. Eu vou ter acesso à lista inteirinha de palavrões. Esse controle não é do... Desculpa! Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, vira, não! Cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem, em quesito segurança. Ai, que medo. As minhas mãos estão ferbendo. Medo! Faça uma lista de tudo que pode dar errado no primeiro dia de aula. Tudo mesmo. Eu já comecei. Alguém sabe como se sua letra meteoro? Já listei os possíveis desastres. As hipóteses incluem tropeçar, implosão de ponte ou um discurso em público. Já que nada vai acontecer. Riley, quer falar um pouco de você pra nós? Não! Finge que ela não fala português. Ah, não. Choramos! Na escola! Peraí, peraí. Calma aí, gente. Vocês têm certeza? Porque isso é sério. Gente, os sentimentos da Riley já eram. Isso é maluquice! É o que eu venho falando faz tempo. Agora tem 37 coisas que deixam ela com medo. Como assim? Alegria não faria isso! É, eu não sou ela. Sou. Nem de longe. É, eu curti esse novo visual. Soa tristeza. É que eu vi tudo aí e me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito. Tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não. Não. Xiii, fiquei triste outra vez, né? Pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Pense positivo! Tudo bem. Positivamente penso que vai se perder. Adeus, amizade. Olá, solidão. Como você fez isso? Ah, não sei. Tava triste, então eu escutei. Você mandou bem. Ah, é? Tristeza? É com você. Eu? Tristeza? Tristeza? Eu não posso. A Riley precisa muito. Tá pronto? Tô. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu sou Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar. A tristeza tá na área. Esse é um raio. Pegá-la! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não, não. Isso não é nosso. Nojinho. Que bom ter lá no time. Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja. Nem relevo. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal. Oi, gente. Eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e... Como assim, a gente? Eu sou a inveja. Olho seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Toninha aí. É o quê? Pode me chamar de tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha. Seja bem-vindo à torre de comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não. Não. Toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? A Ryan exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí. Não pode mandar a gente embora. Somos emoções reprimidas. A Ryan precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. E assim? A Ryan precisa da gente. Não pode mandar a gente. A Ryan precisa. A Ryan precisa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sua tristeza. É que eu vi tudo aí e me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito. Tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não. Xiii, fiquei triste outra vez, né? Pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Pense positivo. Tudo bem. Positivamente penso que vai se perder. Adeus, amizade. Olá, solidão. Como você fez isso? Ah, não sei. Tava triste, então eu escutei. Você mudou bem. Ah, é? Tristeza é com você. Eu? Tristeza? Tristeza! Eu não posso. A Riley precisa muito. Tá pronta? Tô. Você ever look at someone and wonder, o que está acontecendo dentro de sua cabeça? Isso é joy. Coming to you live in Riley's mind. Make some noise. Sadness is in the house. É a tanger. Let me at him. We gotta get our mouth guard, people. Fear. No, no. That's not ours. Disgust. Glad to have her on our team. Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello, everybody. I'm anxiety. Where can I put myself? A new emotion. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we? I'm Envy. Look at your hair. Oh, yeah, not happening. That's on we. On what? It's what you would call the boredom. What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters, embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope. Going high. Oh, you got a real sweaty palm there, buddy. Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you. You can't just bottle us up. We are suppressed emotions. Oh, boy, Riley. Riley means us. Have I ever steered you wrong before? Many times. Don't bring me back. The tears when I just did. My man goes so nice. Heartbreak as one thing. My ego's another. I beg you don't embarrass me. Motherfucker. The tears when I just did. The tears when I just did. Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual as blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto